Mas é muito louco, cara. A gente nunca vai descobrir. Você acha que um dia a gente vai descobrir? Cara, a gente já viu aquela série na Netflix sobre as pessoas que têm experiência de quase pré-morte? Aham, nunca vi essa série, mas tô ligado nisso aí. Então, quase todas relatam que quando elas morreram no corpo físico, todas elas viram a mesma coisa, que elas voltaram a fazer parte só da energia. E não tinha ego, não tinha identidade, não tinha nada. Era só parte da energia cósmica. E aí, quando ressuscitaram elas na Terra, elas voltaram. Então, elas tiveram 15, 16 minutos de experiência. E todas elas relatam que viram... É que o conceito de ver também tá ligado ao ego, à identidade. Isso é uma loucura. E tem uma parada das situações pré-morte, quase-morte, que quando o corpo acha que vai morrer... O DMT, né? É, libera DMT pra caralho. E, inclusive, pessoas que usam DMT, eles relatam que têm muitas das mesmas experiências também. Mas aí é porque a gente considera o DMT uma droga que alucina. Mas o DMT pode simplesmente limpar a nossa mente... Pode ser uma droga de algo, né? Ele é um detergente, na verdade. É, se você for parar pra pensar, a nossa... Cara... Mas acho que você vai... Agora eu não lembro o que eu ia falar, peraí. Eu falei que o DMT é um detergente que limpa... É, então, se você for parar pra pensar, o nosso cérebro, ele está condicionado não pra se conectar com a existência do universo e saber o que é de verdade, de verdade. O nosso cérebro é preparado pra ou você tem que comer, você tem que cagar, se aquele leão vir atrás de você, corre pra caralho. E a gente estava preparado, a gente é preparado pra isso, a gente não está preparado. Nosso cérebro não foi feito pra gente ter uma conexão espiritual e talvez essas drogas, elas destravem isso. É, talvez elas tirem todos esses elementos que estão nos preparando pra essa terra, ele limpa, ele zera o cérebro e o cérebro consegue ver as coisas como elas são. Ou é só um alucinógeno mesmo. Nunca saberemos. Mas uma coisa interessante é, por que que o cérebro deixa o cara doidão quando ele vai morrer? Por que que ele dá isso pra gente? Por que que ele não só torna a morte algo mais torturante possível? Mas é que tu acha que isso é estar doidão, isso pode ser simplesmente a morte. É que eu assimilo porque ele libera muitos DMTs e dá pra você ficar doidão só tomando DMT, entendeu? Sim, mas tu acha que isso tá doidão... Quando você tá tomando DMT, você não tá ficando doidão. Na verdade tu voltou ao normal e tu não sabe, entendeu? Pode crer, o normal em relativo ao etéreo, né? Isso, esse é o normal, esse é o teu cérebro funcionando normalmente. Pode ser. E quando tu vai morrer o teu cérebro volta ao zero, ao normal. Ele limpa tudo que tu passou por aqui e tu volta ao normal e tu vê essas coisas, que é a realidade. Ou talvez ele tire a tua consciência de acesso a partes do cérebro e faça você... Não sei. É porque o cérebro é uma coisa física, né? Ele não tem lá no mundo etéreo, né? Pra limpar ele... Não, mas até hoje ninguém conseguiu decodificar a linguagem do pensamento ou a consciência. Mas a linguagem do pensamento a gente vai conseguir decodificar eventualmente. Ih, não sei. É porque são sinapses no cérebro, né? É, eles vão conseguir ver qual é o número do pensamento amor, sei lá, eles vão ver isso, mas mesmo assim... Cara, eles fizeram um teste que eles colocaram o negócio no cérebro do cara, o cara sonhava, eles reproduziram a imagem do sonho na tela. Meio borrada, meio fodido. Meio borrada mesmo, mas porra, é um começo, tá ligado? Imagina isso aqui daqui 200 anos, mil anos. Eu acredito que vai ser possível você colocar um chip e controlar a pessoa. Sim, mas esse é o... Caralho, igual uma formiga. Igual uma formiga, por que não? As formigas já... Se um inseto, um inseto tem um parasita que ele joga fungos e ele controla a formiga. Um inseto controla a formiga com fungos. Ah, é que nem o... Pá, eu li um livro. Tem um filme, um jogo, aquele... The Last of Us.